Olá, estamos com você mais um dia e este é o dia que o nosso Deus fez para você e para mim. Este é o programa Abrindo a Bíblia e nós estamos hoje, estaremos abrindo a palavra de Deus, uma passagem muito tremenda de Romanos, capítulo 10, é o versículo 17, que diz o seguinte, que a fé vem pelo ouvir. Este é o nosso tema hoje, estaremos falando sobre fé, algo muito importante que é tão necessário para a nossa caminhada com Deus, para a nossa caminhada aqui nesta terra, estamos a caminho dos céus e nós precisamos sempre sermos fortalecidos na nossa fé. E hoje vamos falar sobre isto em várias passagens, estaremos em Romanos 10, Romanos 5, 1 Pedro capítulo 4, 1 Pedro capítulo 1, Efésios capítulo 6 e outras passagens, passagens também como a de Hebreus capítulo 11, que falam sobre fé. E é isso que Deus quer hoje para você, fortalecer a tua fé, para que você seja uma pessoa forte, firme, constante, que não vai aí ser abalado pelas adversidades, mas vai estar com os teus olhos, o teu foco, o teu coração, a tua mente, os teus desejos, os teus anelos em Deus. E para isso acontecer, temos que ter fé. É muito tremendo e a Bíblia fala muito sobre a fé. E nós vamos hoje então conversar com vocês sobre este assunto. Amém? Este programa é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Você vai ver aí na tua tela todos os dados, o site, informações também. E nós louvamos a Deus pela existência também da Faculdade Boas Novas, a FBN, na tua tela tem informação. E louvamos a Deus também pela IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. E nós louvamos a Deus e dizemos também que esse programa é um oferecimento de todos os nossos mantenedores, semeadores, que abençoam este ministério, que ofertam voluntariamente, que dão, que doam, que abençoam, que não somente oram, mas contribuem de uma maneira regular. Que o Senhor venha lhe abençoar, lhe recompensar por ser este parceiro conosco. Amém? No final deste programa, nós vamos levantar um clamor pela tua vida. Nós vamos orar. E nós vamos orar com você. Então é importante que você envie para nós aquilo que está no teu coração. O teu pedido, a tua ansiedade, a tua impossibilidade. Nós não temos solução. Mas nós vamos levar o teu problema para quem pode solucionar, que é o nosso Deus. Nós vamos orar com você. É muito bom quando a gente ora junto, porque juntos nós fortalecemos uns aos outros. E aí parece que a nossa fé fica mais estimulada e a gente, então, fica mais forte. Então, se você está vendo esse número aí na tua tela, é para você ligar desde já. Não espera até o último bloco, não. Comece agora. Tem pessoas que vão lhe atender com muito carinho, com muita consideração. Vão anotar o teu pedido, trarão aqui para nós no estúdio. E aí nós vamos juntos orarmos a Deus. Amém? Nós vamos hoje falar sobre a fé. E ela vem quando a gente ouve a palavra de Deus. Romanos capítulo 10. Se você tem uma Bíblia, abra ela comigo nesta passagem. Tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo e vamos voltar daqui a pouco mais com você, com a palavra de Deus. Não saia daí. Daqui a pouco mais, nós voltamos. Eu quero mais, mais, alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim. Tchau, tchau.